O birimbau do Paraná era uma obra de arte. Eu vou descrever exatamente pra você como era o birimbau de Paraná. Verga! A princípio, biriba que era o que a gente usava na época. Rigorosamente reta não pode ter um nó. Tá? Ela era lixada e invernizada, sem pintura. Porém... Vamos lá, hein? Se eu estiver errado, tu me corrija, hein? Aqui... Aqui... Passava uma planha. E aqui, em vez de ficar assim, o roliço ficava reto. Ok? Aí você vai entender o porquê. Aqui... Umas ranhuras. Umas ranhuras. Umas ranhuras. Uma certa profundidade. Um cinto, por aí. Cabaça. Lixada, invernizada e lixada por dentro. E aqui vinha OLS. Escrita numa canetinha. Oswaldo Lisboa do Sérgio. As cabaças que ele escolhia, ela tinha que aqueir esse fundo. Ser mais reta. Pra quê? Olha só, amigo. Reta com reto. Ela não fazia isso, né? Criava uma aderência maior. Certo? Essas marquinhas aqui, era por causa da escala musical. Porque dependendo do jeito que você envergava, em Dó, em Ré... é diferente do piano. Era como se fosse um violão muito bem feito. Era como se fosse um cavaquinho muito bem feito. Tinha... As cordas eram terminadas. Encapadas. De plástico. Ele tirava do fio e encapava. Muito esticada, madeira muito forte. Olha só. Quando você passava, ó... Aqui... Não podia ser assim, não. Tinha que ser assim, amigo. Aqui, ó. Ó. Juntinho. Isso. E quando chegava no final... Nó não pode aparecer, não. Tá, amigo? Enfia por dentro na última. E aí afinava o berimbau. E aí vinha a baqueta. Que era... Também... Só lixada e envernizada. Ela era... Ela ia... A ponta ia afinando. Né? E em cima... Ele fazia um furinho. Onde ele passava... Um... Um cordelzinho... Um... Um... Um barbantinho colorido, uma coisa assim. Pra quê? Pra você enfiar o dedo. Porque se por acaso... A baqueta pulasse da tua mão... Não caia no chão. Você ali mesmo pegado... Continuava atacando. Aí você acabava com o berimbau. Dá uma arma na mão dele. Aí ele olhava... Apareceu o nó. Faz de novo. Então ele ensinava mesmo. O quê? Esse som tá horrível. É. Desmontava tudo. Faz de novo. O nó... O nó... Da cabaça... Não podia aparecer. No cordão. Na corda. Você prende a cabaça aqui. O nó não podia aparecer. Pra dentro. Pra dentro. Se a cabaça fosse muito grande... Você mesmo... Podia... Dar um nozinho lá dentro. Mas quando não dava... Nós usávamos... Ele usava na época. Cadarço de tênis. Era aquele cadarço que não era roliço. Ele era chatinho. Aí ele cortava ali na medida que ele queria. Dava na mão de dona Maura. E ela fazia o quê? O estourava. Pra não aparecer nó. E virava pra dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tocar другие... Temeras pra dentro. Temeras pra dentro. Entreguido não se Gigante. E tiver lá fora... Temeras pra dentro esta vez. Temeras pra dentro da terra... Vamos lá. Cuidado dele. Temeras pra dentro. Temeras pra dentro. Comeentar a la peça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.